E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, bom, hoje vou dar umas dicas pra vocês sobre essa questão aqui do caminho do iniciante, galera. Que é uma função muito legal, que muita gente ainda não sabe como funciona. O caminho do iniciante, galera, são contas que ficaram mais de seis meses sem jogar. Ou elas já foram criadas já há mais de seis meses atrás, entendeu? Contas antigas assim que as galera tem ou contas que estavam paradas, certo? Por exemplo, essa conta minha aqui, ela estava meio que parada, entendeu? Tipo, eu estava acho que mais de, sei lá, cinco meses sem jogar, seis meses nela. Aí eu só logava pra log e ganho mesmo, entendeu? E aí aqui em cima tem uma aba aqui, o iniciante, ele fica piscando vermelho aqui. E aí, esse é o painel do caminho do iniciante que eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, aqui no caminho do iniciante a gente tem as funções aqui, ó. Aí você vai dar de cara com essa aba aqui, certo? Benção do novato, surgem novos, benção de dobra. A quantidade de XP e vitalidade de almas recebidas em missões e monstros abatidos. Então, galera, vocês ganham muito XP. Vocês ganham o dobro de XP completando missões e matando mob, entendeu? Isso é muito bom mesmo. Ajuda até na vitalidade também, ó, que é muito bom. Que eu acredito que é pro seu arcano também. Benção do novato, espira quando o evento acabar e quando alcançar. Bom, o evento, galera, ele não é pra sempre. Então, quando você ativa, quando você clica aqui, ó, coletar benção, você ativa o buff do caminho do iniciante. Aí você tem 30 dias pra aproveitar aí esse buff e tudo mais, né? O dobro de XP. Ele espira quando você reborna duas vezes e alcança level 100 e pega céu crepúsculo 1. Isso é muito bom porque céu crepúsculo é um céu arcano elevado. E isso é muito bom, tipo, a galera que tá começando a jogar ou tá voltando a jogar. Porque a intenção da Lug, do PW, é fazer que os players voltem a jogar PW, entendeu? Então, o cara tinha conta antiga lá e tal. Aí um amigo chamou ele ou ele viu algum streamer falando do PW. Então, isso é um incentivo da Lug trazer os players antigos de volta, entendeu? A galera que parou de jogar. E aí o buff dura 30 dias e é muito bom, cara. Tipo, ajuda demais. Por exemplo, eu peguei hoje o level 42 só fazendo autocultivo, sabe? Tipo, matando os mobs. Cara, isso é muito bom mesmo, entendeu? Aqui nós temos o desafio do herói. Isso é muito importante pra eu estar falando pra vocês sobre o desafio do herói, tá? Aí nós temos a primeira fase, que é a level 20. Aí temos a segunda, a level 60. A terceira, a level 80. A quarta, a level 100. A quinta, a Reborn 1, a level 100. E a sexta, a sexta, a Reborn 2, a level 100, tá? Todas elas dão premiações. Então, conforme você vai completando missões no jogo, você ganha recursos do evento, tá? Do caminho do iniciante. Então, a gente tem essas recompensas. Visite a Donzela Celestial. Aí você ganha o Eurograma, né? Que é bem tranquilo. Aí você vai completando as missões do Anedota, né? Porque essas missões são do Anedota. Aí, conforme você completar as 5 missões... Aqui fala, ó. Desafio do herói. Conclua 5 missões. Tá vendo que tá 0 de 5? Aí você completou essas missões, você vai ganhar todas as recompensas. Ó. Como eu completei 3, eu consigo resgatar. Tá vendo? Ó. Peguei. Olha lá. Aqui mostra no global, no geral, as recompensas que eu peguei. Aí eu tô coletando aqui as recompensas. Coletei 3. Tá vendo? E aí eu coletou. Aí tem mais essa, ó. Aí faltam essas duas pra mim, porque eu não completei ainda a missão. Tá vendo? Aí nós temos a do nível 60. Que é a mesma coisa que a anterior. Aí você tem que completar as 5 missões. Que são essas 5 aqui, que ganha essas recompensas. Aí, pra vocês não ficarem confusos. Você clica nesse pergaminho aqui de missões. Missões. Ou aperta a tecla do teclado Q. Aí vocês vão ver as missões, certo? Vocês podem estar procurando aqui. Eu prefiro apertar na aba de missões. Do pergaminho. E vir a anedota. Tem essa aba aqui muito importante que é o anedota. Aqui no anedota. Vocês vão procurar as missões que vocês têm que fazer. Entendeu? Ela pode estar na aba área. Ela pode estar na área clássica. Ela pode estar em várias abas, certo? Aí nós temos o cultivo. Então a anedota mostra tudo. Todas as missões importantes que você tem que fazer. Tá? Aí depois que você completou as 5 missões. Você pode coletar as recompensas, certo? Que ajuda muito o personagem. Essa aqui do nível 80 pra mim é a mais importante, galera. Apesar que a nível 60 ajuda muito a melhorar o abridiano. Mas a nível 80 é a melhor. Quando o seu personagem tá a nível 80. E você completa essas 5 missões. Que são bem tranquilas pra fazer. Pra completar. Você consegue... Aí logo de cara, quando você completa as 5. Você vai desbloquear essa reputação do Rio da Prata. A reputação do Rio da Prata. Você ganha 200 mil de fama. Quando você completa as 5 missões. Isso é muito bom, galera. Porque a fama tá cara. Aqui no servidor hoje. 2023 no Cassiopeia. Tá uma média de 650. A 700 ck de moeda. Pra deixar 200 mil de fama. Quem tem o caminho do iniciante. Consegue isso aqui gratuitamente. Entendeu? Esse aqui que vai gastar um pouco de recurso. Que é a essência de fortificação. Que são 800, né? Pra fazer o R8P2. Aí você vai precisar da chave do herói. Ela custa 500 de gold. A chave do herói. É barato 500 de gold, galera. Isso dá um... É bem barato. 1k de gold que eu vi lá hoje. Aqui no servidor. Tá... 370 ck de moeda. 1k. Entendeu? Então vai dar uns 180 ck mais ou menos. 200 ck de moeda. Essa chave do herói. Tá? Aí vale muito a pena. Porque... Você vai conseguir fazer o seu R8P2. E também ter a... Os 200 ck de fama. Né? Aí... A gente tem aqui a essência de fortificação. Essa chave, quando você compra ela... Ela serve pra todas as outras... Os outros recompensas. Tipo... Um exemplo. O nível 60. Ele pede... Tá vendo que tem um cadeado em todas elas aqui? Desde o nível 20. Do desafio do herói. Até o nível 100 do Reborn 2. Ele tem essa... Ele tem esse cadeado. Tá vendo? Aqui. Esse cadeado você tem que comprar essa chave. Comprou essa chave. Todas essas missões aqui, ó. Você vai poder resgatar as recompensas. Entendeu? Então vale muito a pena. Ajuda muito o personagem a evoluir. Entendeu? E dura 30 dias, né? Então em 30 dias você tem muito tempo aí tranquilo. Pra... Tá completando essas missões daqui. Do evento. Do caminho do iniciante. E é uma coisa nova, né? Porque antigamente não tinha. Ano passado não tinha. Então é uma coisa nova. Aí, galera. Esse nível 80 é o mais importante. Aí depois que você for lá. Completou as 5 missões do desafio do herói do nível 80. Você compra a chave. E aí você ganha a... Essência de fortificação. Tá? Então. Essas são as recompensas, ó. Nível 80. 800 Essências de fortificação. Aí tem os outros levels. Level 100. Ah! Tem uma parte bem importante que eu esqueci de falar pra vocês. No nível 100. Quando vocês alcançarem o level 100. Que vai ser bem mais fácil. Porque vocês vão estar ganhando o dobro de SP e tudo. É. Tesouro precioso do Elísio. Vocês vão conseguir fazer a sua arma G7 UP2. Praticamente de graça, galera. Vai pagar bem pouco. Só vai pagar na chave mesmo pra desbloquear isso aí, entendeu? E o seu tempo, né? Pra você estar fazendo as missões. Mas vale muito a pena. E é de grato. Praticamente gratuitamente. Você vai ter uma arma G7 UP2. Gratuitamente. Entendeu? Fazendo com esse evento. Então no nível 100. Na aba aqui, ó. Na quarta aba. Depois que você completou essas 5 missões. Certo? Depois que você alcança o level 100. Tem que alcançar o level 100, tá galera? Primeiro. Pra fazer essas missões. E aí você desbloqueia o saco tesouro precioso do Elísio. Tá? Que no caso é os drops pra fazer a arma G17 UP2. Completo, tá? Não tem nada faltando aí. É completo. Além dos 10 fragmentos do dragão. Que é pra fazer a arma G17. Tá? Aí nós temos a penúltima aba. Que ela ajuda também. Legal. Ela tem uma ajuda muito importante. Pra opar sua noema, né? Do avatar. Pra quem não sabe noema. Quando você clica na mochila do personagem. E clica em avatar. Essas aqui, ó. No canto superior esquerdo. São as noemas, ó. Tá escrito noema. Tá vendo? Aqui fica os atributos do lado direito do avatar. E aqui da noema. Aí você vai conseguir upar elas aí. Acho que dá pra deixar no full, eu acho. Porque é bastante, ó. Então, talvez você consiga deixar tudo nível 8 aí. Ou nível 7. As noemas, tá? Então você ganha bastante. Tanto aqui. Tanto esse aqui, né? Uns 300 desse. Então, bem legal. Mais dinheiro economizado. Entendeu? Além de... Ajuda também até um pouco na passiva. Isso é muito bom. E quando você chegar no level 100 do Reborn 2. Aí você vai ter os drops. De passiva. Que é muito importante. Por personagem, né? E também um pouco de pérola astral. Eu achei um pouco fraco. As recompensas do level 100 do Reborn 2. Mas, é uma ajuda legal. Tipo... É melhor que nada, sabe? Tipo, é uma ajuda legal. Entendeu? Acho bem interessante aí. Mas, galera. Vale muito a pena. Tipo, é melhor que nada, sabe? Tipo, acho bem massa. Tem essa parte legal também. Que é tipo uma diária. Todo dia que você alugar o PW. Você consegue uma carta... É um combo, né? Da cidade das férias, eu acho. Ou não? Você ganha uma carta B, galera. Não sei se é aleatório. Ou se é algum combo. Mas, eu acho que é aleatório. Aí, aqui nós temos recompensas de uso. Então, toda vez que você põe cash no jogo. Durante esses 30 dias. Suponhamos que eu coloquei 8 mil de gold no PW. Certo? Que isso dá 40 reais. Só que, como a gente tá em novembro agora. Vai ter Black Friday. Vai ser 50% de bonificação. Então... De vez... Pra mim, ter 8 mil de gold. De vez ser 40 reais. Vai ser 20 reais. Certo? Com 20 reais, eu consigo desbloquear todos esses itens aqui, ó. Então... A gente vai desbloquear... Mais item pra upar passiva. Um pouco de... De moeda. Da prata. É uma grande ajuda. Entendeu? Tipo... Tem até um refino mais 9, ó. É um quebra galho. Acho bem interessante essa parte. Deles. Acho legal. E nós temos lojas de bônus aqui, ó. Essa loja de bônus... A gente tem, tipo... Itens que você pode gastar gold no jogo, né. Dinheiro. Pra ganhar recompensas, assim, no jogo, né. Mas pelo que meus amigos falaram, assim. Eles falaram, olha. Só vale a pena mesmo a chave. Entendeu? A chave. E talvez esse pacote jogador número 1, que é legal também. Mas a chave é a mais importante mesmo. Entendeu? Porque os outros itens, eles já são mais caros. E... Acabou, acho que não compensando muito. Entendeu? Talvez isso aqui compense, ó. Pra fazer o R8P3, ó. Talvez compense, entendeu? Apesar que tá bem barato hoje o R8P3. Você gasta menos que esse valor que tá aqui, ó. É... Pra vocês comprarem com 2k de gold. Não compensa. Os players que vendem na consignação tá muito barato o R8P3. E esse item aqui é pra fazer a... É... Pra ganhar mais itens pra fazer a armor G17. Que não vale a pena. Porque tá muito caro. Entendeu? Acho que esses drops aí é pra fazer a arma UP3 e G17, ó. Pelo que eu tô vendo aqui. É pra fazer a armor G17 up3. 45 mil de gold. Né? 31 mil de gold dá 150 reais. Isso aí deve tá uns 200 conto, cara. Mais ou menos. Entendeu? Se não for mais. 250 reais, eu acho. Aí aqui nós temos pacote de Avatar C. Que você pode ganhar 10 por dia. 10 cards C por dia. É bem interessante. Ajuda um pouco. E é isso aí, galera. Então o mais importante que eu percebi aqui na... No caminho do herói. No caminho do herói não. No caminho do iniciante. É essa terceira aba aqui da fama, tá? Isso eu achei muito incrível. É... A Lug por isso. Porque realmente tá muito barato mesmo. Entendeu? Tipo, você economiza bastante. Mais do que o dobro. Pra vocês estarem economizando no jogo, tá? Então a maior vantagem foi isso aqui que eu percebi. E a arma G17 UP2. Tá? São as duas melhores coisas que eu percebi daqui. O resto... Ah não. São três coisas, na verdade. É... O R8 UP2, mais a fama. Mais o... Ah... Deixa eu ver aqui. Mais a arma G17 UP2. E também as noemas pra o pau avatar. Né? As noemas do Avatar. Então esses três aí são os mais importantes. No level 80, 100 e o Reborn em um 10x. São muito importantes aí pro personagem. Mas não é que desmereceu os outros itens, sabe galera? Mas é... Em comparação, assim... Em hierarquia, assim... Esses três que eu falei pra vocês são os melhores, tá? Bom gente, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido sobre o caminho do iniciante. Tá? Do PW. E é isso aí. Se inscreva no canal. Ajuda a gente com o seu like. É nóis. Valeu galera. Tamo junto. Tchau. Obrigado.